Eu sou Luciana, engenheira florestal na Coppel, e hoje a gente vai fazendo várias espécies de mudas com características ideais para a produção do bando. Várias espécies são de pequeno corno. E você trabalha na Coppel? Iniciei há uma semana, resolveu trabalhar. E já cuidando da Vila Zumbi aqui? Você estava estudando hoje? Eu sou formada de via florestal pela Universidade Federal. E disseram que você veio do exterior, hein? Não. Ah, pela Federal. Em que ano você se formou, Luciana? Em 2005. Trabalhou antes em outro lugar? Não, eu fazia mestrado em direção. Ah, que bacana. Então agora é cuidar da Vila com tudo que você aprendeu. Complicar, com a Vila de violina. Ah, certo. E aqui está bonito, né? Porque a criançada está entusiasmada com a plantação das árvores. Espero que elas continuem cuidando. É, tem que cuidar sempre, né? Ela colocou... Té. Té. Eu11! Té.